Roberto, como é que você vê essa questão da população ter consciência da importância de combater o mosquito da dengue? Eu acho muito bom, muito importante que isso aconteça, não só aqui em Salvador, como nos bairros periféricos e também nos municípios afastados, apesar de que não chega até lá tudo isso que tem aqui na cidade, mas o povo deveria se conscientizar, deve se conscientizar, que não pode deixar a água parada, nem jogar lixo, porque é através do lixo também que os mosquitos vêm, entendeu? Mas o povo acha que jogando lixo não falta emprego, isso não é a consciência, não é essa, é não jogar lixo para poder combater o mosquito e continuar sempre com a limpeza, porque é uma cidade limpa, fora de doença. É o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, né? Isso, e é muito importante isso, que a gente sempre lembre que continue com essa campanha, não só hoje, como sempre, e que todos se reúnam e se unam contra isso, porque isso não pode acontecer e não pode continuar. Quem conversou com a gente foi o Roberto Salles, ele trabalha no sistema de limpeza urbana da cidade de Salvador.